Música E agora, quando o racinei fulano, presidente da Comissão Executiva BTLEP, Carlos Peloi dos Reis, vice-presidente da Comissão Executiva BTLEP, para o assunto boa governação no fortalecimento institucional, Elisabeth Amaral, membro do Conselho de Administração BTLEP, diretor OM, gestor Infraestrutura, coordenador BTLEP Município Hoekipa, Hamuto, co-representante SEAS, presidente Autoridade Município Bobonaro, PNTL, autoridade local no Comunidade Sira, lança projeto melhoramento sistema BEMOS, IASUCO OPA, posto administrativo Lolotoi, Município Bobonaro. Presidente Comissão Executiva BTLEP, russub autoridade local, Hamuto, co-comunidade Sira, bele colabora o BTLEP, no companhia implementador, onde finaliza obra do termo contrato. Intervenção, isto é, IMO, isto é, posto 48, o nacionalismo 991, não é que lá, parte custo, capital, município de Nine, custo 48 posto, agora inclui N guitarra Nine, isto é, a intervenção, 34 postos capital de posto, o capital do posto, inclui o IDN. O projeto Balun foi implementado no Centro de Janeiro, Balun remata a Tiawana, no território de Toma. Além do posto, estamos à intervenção do capital municipal. Além do posto, estamos conseguindo estudar o bolo de desenho de telado para o capital município Rato ou capital Dili, que mora Dili, Baucau, Viqueque, Sáme, Los Palos ou Dili. Se voa todo larga, no fim do ano, estamos a lançar projetos de melhoramento do capital município, para o sistema CEDNB. Além do ano, estamos à intervenção do suco, e, no fim do ano, estamos a fazer registrar a tiawana. Então, a gente não queria saber isso. A gente não queria ter tudo. A gente não queria ter o tiawana. A gente não queria ter o tiawana. A gente viva a tiawana para o próximo samba e a gente tem um parceiro. Eles ajudaram a tiawana. e o esforço no trabalho da comunidade, como o Jardia Clásico, a me forneça o equipamento e material. Então, depois de chegar na área rural, aí é a área rural, e a área rural, então a gente vai dar um trabalho no trabalho. A gente vai dar uma forma de trabalho, a gente vai dar um trabalho, a gente vai dar um trabalho com a Comitiva, e a gente vai dar um proposta, é que a gente vai dar uma oportunidade, que a gente vai dar um trabalho, A gente autoriza técnicas de aminia para ajudar em serviços. A gente precisa fazer o projeto e a gente precisa fazer o projeto. A intenção para a gente ter uma comunidade de Sira e Lais. Estamos aí. Nós temos uma comunidade de Lajar e Lajar Moura. Estamos aí. Mas o que é a gente tem a gente tem a gente que quer dizer. A cultura timor é a gente que quer dizer isso. A gente tem que entrar em uma área de trabalho que quer dizer. A gente não tem a cultura. A gente tem esforço para levar a gente a gente que quer dizer. Para ajudar a gente que quer dizer isso. Para a gente que quer dizer isso. Então, se for a Sirena, eu não vou fazer isso, mas eu espero que a Sirena esteja liberta para o posto. A Sirena esteja foi completo, 100% do projeto, e foi feito em rua. O posto Cailaco, ou o posto Tutuala, em Mejara Tutuala. Esteja conseguiu completo. O contador está um e uma. O Loro, em Mejara, em Mejara, em Mejara, em Mejara, em Mejara, em Mejara. Então, isso é um processo de implementação. O terceiro é o processo de implementação. no ponto sem PMF para concorreield um projeto para a dona. Para sirenia, para realizar no projeto de qualidade, para fazer o trabalho de projeto de qualidade, Então, tem que contribuir. Se ele tem que contribuir, mas não é uma empresa que está fazendo projeto que eu quiser. Aqui, o que ele tem que fazer? Também, ele tem que fazer a matemática. Quando ele tem que fazer a matemática, ele tem que ser a matemática. Ele tem que ser a matemática. Então, se você utiliza o tempo na rua, ele fica o homem, o que ele tem que fazer a matemática, a gente tem que ter uma matemática. Então, é o que ele tem que fazer. Para ir para o apoio da companhia, da companhia OBTL, para que ele tenha as serviços de qualidade. Segundo, apoio da minha vida, que é o que ele tem que fazer, é que ele tem que fazer. Os recursos que ele tem que serão se ativerem, os engenheiros que estão mobilizando. recursos que ele tem que serão se ativerem, é que ele tem que fazer. O que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer? e o que ele tem que fazer? 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 O diretor da companhia, o trabalhador da companhia, os trabalhadores... para o projeto de melhoramento do sistema BEMOS e da Né. O administrador postulou o Lotoimus recomenda que a BTL-EAP acompanha o projeto e o terreno que garante a qualidade. O Lotoimus recomenda que o clube é a Vete-se, para os valores de qualidade e para os consumidores, para os valores de qualidade. Projeto de melhoramento do sistema BEMOS, financiando o orçamento dolar americano, região atos ida e nulorescente rua, atos nem, atos nulorescente rua, centavos ou nulorescente rua. Obra nova em ir a remata, se beneficiam para uma cãe atos ida nem nulorescente ida, onde a população atos ida nem nulorescente, nomos se hala ligação para o edifício público sida-hanesã, escola, saúde, igreja, posto polícia, posto administração.